Sério, eu sonhei que tava uma chuva, muito, muita chuva E ele tava parado na frente da minha casa, todo de preto E com uma bicicleta, todo molhado E daqui a pouco, quando eu olho assim pro lado, ele tava do meu lado A cara dele! Foi horrível, foi horrível Eu acordei desesperada E meu celular tava cheio de mensagens, de ligação Eu acho que foi algum pressentimento, né? Acho que foi algum aviso Eu acho que pode ter sido aviso Acho que eu devo pesquisar Eu vou de novo Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Sou diferente de todos esses caras que já ficaram contigo Sei que no final das suas contas você só quer tá comigo E no final dessa noite minha música tá no seu fone de ouvido Mina, eu tô fazendo grana, tu sabe eu tô correndo perigo Vários caras querem meu lugar, mina, tu sabe que eu não ligo Eu só tô fazendo grana, se tentar comigo ficar fodido Não tô ligando pra nada, eu só quero ver minha família bem Se entrar no meu caminho eu te rasgo o otário Me fala cara, tu é quem? Vários caras querem meu lugar, mina, tu sabe que eu não ligo Eu só tô fazendo grana, se tentar comigo ficar fodido Não tô ligando pra nada, eu só quero ver minha família bem Se entrar no meu caminho eu te rasgo o otário Me fala cara, tu é quem? Ei, fumando muito do verde que nem consigo levantar do sofá Eu saquei 10k pra emo, clube de stripper te ver rebolar Você é muito safada, mordendo essa boca pra me ver pirar Hoje eu te levo pra casa no quarto, na cama nós vai se embolar Líquido da porcelana, eu jogo na sua bunda e da sua amiga Eu falo alguns idiomas, tu não imagina o que eu faço com a língua Eu posso marcar em qualquer lugar, mina, eu tô sempre protegido Você sabe que eu tô sempre arisco, porque nesse jogo Vários caras querem meu lugar, mina, tu sabe que eu não ligo Eu só tô fazendo grana, se tentar comigo ficar fodido Não tô ligando pra nada, eu só quero ver minha família bem Se entrar no meu caminho eu te rasgo o otário Me fala cara, tu é quem? Vários caras querem meu lugar, mina, tu sabe que eu não ligo Eu só tô fazendo grana, se tentar comigo ficar fodido Não tô ligando pra nada, eu só quero ver minha família bem Se entrar no meu caminho eu te rasgo o otário Me fala cara, tu é quem? O que é isso?